Salve aí galera, beleza? Deletra na área. E os campeonatos regionais já começaram, e ontem foi o dia do campeonato carioca. O Flamengo venceu o Aldax por 1x0 jogando com seu time sub-20, só que nessa partida quem chamou mais atenção foi a própria torcida do Flamengo, que durante aquele um minuto que foi reservado para homenagear o Pelé e também o Roberto Dinamite, os caras cantaram uma música que dizia que o Pelé era maconheiro, se liga só nessa história. Até o próprio Zico saiu em defesa do Pelé e criticou a postura do torcedor. Eu coloquei uma legenda no vídeo que vai ajudar vocês a compreender mais a letra dessa música. Então, se você ainda não é um inscrito, já clica nesse botão vermelho aqui embaixo, se inscreva no canal e bora acompanhar esse vídeo. Esse aí foi o vídeo que passou no telão do Maracanã lá, né, para homenagear tanto o Pelé e depois tem o vídeo do Roberto Dinamite também. Aí a parte do Roberto Dinamite. Uns aplausos, né, ali da torcida do Flamengo também, do Roberto Dinamite, que jogou no rival, né, galera? Só que daí eles foram nessa música, se liga. E o narrador fala que gesto maravilhoso, provavelmente ele não entendeu a música que a torcida estava cantando. E o que vocês acharam dessa atitude? Não esqueça de deixar aqui nos comentários a sua opinião. E só lembrando, se você ainda não é um inscrito, fortalece a gente aí, já clica nesse botão vermelho aqui embaixo e não deixe de se inscrever no canal.